ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Passageiros reagem a assalto em micro-ônibus na Zona Oeste. As vítimas agrediram e ainda prenderam o bandido. Ambulância da Suzã se envolve em acidente no Dom Pedro, logo depois de deixar duas crianças que fazem tratamento no Emoã. A Amazonas recebe segundo grupo de venezuelanos com apoio da ONU e do governo brasileiro. TRE começa a testar urnas eletrônicas para as eleições deste ano. E no segundo debate temático do programa Agora, candidatos ao governo discutem propostas para geração de emprego e renda no Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Muito boa noite para você. A gente começa essa edição falando de eleições, porque hoje teve mais um debate temático com os candidatos ao governo do Estado no programa Agora, aqui na TV em Tempo. O assunto foi emprego e renda. Foi a oportunidade para os candidatos mostrarem o que vão fazer para combater o desemprego e gerar renda aqui no Estado. O debate seguiu o mesmo formato do realizado na última sexta-feira. A diferença foi o tema. Dessa vez, a discussão girou em torno de como o novo governador vai gerar mais emprego e renda no Estado. Tudo transmitido pelo portal Em Tempo e pelas redes sociais. Sobre o tema, a candidata do PCdoB disse que o caminho será abrir vagas no turismo e na produção rural. Nós vamos investir naquilo que pode gerar o desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas, que é a agroindústria. Nós vamos trabalhar o turismo e assim a gente vai dar uma resposta a essa crise, a essa insegurança vivida pela população do Estado com relação, inclusive, ao ataque sofrido pela Zona Franca. Berg da UGT quer transformar a experiência de mais de 30 anos como sindicalista na luta pela manutenção do polo industrial de Manaus. Temos que rever alguma situação com o polo industrial, temos que oxigenar as micro e pequenas empresas, nós temos que ver a situação das pessoas que estão nos municípios, agricultura, familiar, os rurais. Nós temos que oxigenar o Estado como um todo. Para Davi Almeida, do PSB, o Estado precisa sair da política do asfaltamento a cada quatro anos. O candidato diz que uma das alternativas de emprego seria a criação de fazendas de energia solar. Além do asfalto, eu quero ver se nós tornamos o Amazonas um dos estados maiores produtores de energia solar. Nós temos potencial para isso. Eu quero transformar o Amazonas em um dos estados maiores produtores de alimento do Brasil e do mundo. Nós temos espaço e condições para isso. O Marazis, do PSD, lembrou que não basta apenas lutar pelo polo industrial. É preciso mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Estado. Nós temos que nos voltar àquilo que o Amazonas tem de potencial. Primeiro, a segurança jurídica da Zona Franca de Manaus. Isso é um problema seríssimo que nós temos que enfrentar. Segundo, é se voltar para as vocações do interior, que são muitas, mas precisa de investimento e de logística. O candidato do PSC lembrou que a economia do Estado está 85% concentrada na capital. Para o Wilson Lima, é preciso que o modelo econômico chegue ao interior. Para isso, nós vamos construir um polo naval forte, vamos explorar a piscultura e os outros setores do setor primário, os outros segmentos do setor primário. Vamos apostar também muito na mineração, respeitando, claro, a legislação ambiental. Mais uma vez, o candidato Amazonino Mendes desistiu de participar do debate da TV em Tempo. A ausência dele foi duramente criticada pelos demais oponentes. Ele deveria ter a coragem de vir falar aquilo que ele disse que ia fazer e não fez. E que ele pudesse também ouvir aquilo que a gente gostaria de perguntar para ele. Infelizmente, é a prática dele, ele não se apresentar nem para a população, nem quando ele está lá fora. Lamentável, porque ele foi a pessoa escolhida pelo povo para resolver os problemas. E os problemas se agravaram no Estado do Amazonas nos últimos 10 anos. A falta de respeito, a falta de responsabilidade, a falta de compromisso e de autoridade do atual governador demonstra ele não querer participar do tete a tete. Isso demonstra o que já vem acontecendo há muito tempo, que não há comprometimento com o cidadão, não há comprometimento com quem está lá do outro lado, com quem está sofrendo, com quem está vivendo na pele e a dificuldade do dia a dia. Para a mediadora do debate, o programa agora cumpriu seu papel democrático. A gente cumpriu sim essa missão, porque aquilo que eu sempre digo no programa Todos os Dias é inevitável que eu mencione isso aqui quando eu converso com vocês no final desse segundo debate. Foi um debate tranquilo, um debate leve, mas falando de assunto sério, como acontece no Agora Todos os Dias e imprescindível para que todos possam escolher. A gente ficou muito contente com o resultado de tudo, deu tudo certo nos dois dias, a gente falou sobre segurança e agora sobre geração de emprego, que são dois assuntos que é importante para o eleitor. E a gente espera que a gente sempre faça esse papel de cidadania, que a gente dê oportunidade para os candidatos falarem sobre a proposta e assim ajudar o eleitor para essa eleição desse ano. No próximo dia 11 de setembro, a TV em Tempo realiza novo debate, dessa vez no formato original, que será apresentado pelo jornalista Marcelo Torres, apresentador do SBT Brasil. Está aí, dia 11 de setembro tem mais. E olha, as quase 8 mil urnas eletrônicas que vão ser usadas nas eleições, já são preparadas no TRE, elas vão ser enviadas para os locais de votação na semana que vem. Há pouco mais de um mês para as eleições de 2018, as urnas eletrônicas são aferidas e testadas pelas equipes técnicas do Tribunal Regional Eleitoral. Trabalho intenso para garantir a inviolabilidade das votações. Mas além dos testes de segurança e funcionabilidade, é preciso levar as urnas até as zonas eleitorais, muitas delas no interior do Estado. Logística que exigiu mais mão de obra. Nesse processo de preparação das urnas eletrônicas, 528 postos de trabalho temporário foram criados. Eles serão distribuídos entre a capital e o interior do Amazonas. O transporte das urnas vai ser realizado no começo do mês de setembro para as cidades do interior. Em algumas cidades, pelas dificuldades de acesso, foi feito um planejamento especial. Essas localidades só são acessadas ou por helicóptero ou por aviões. A gente tem um total de sete municípios que são atendidos dessa forma, mais de 70 comunidades e perfaz um total de aproximadamente 16 mil eleitores. As urnas eletrônicas começam a ser transferidas para o interior do Amazonas, a serem transportadas a partir de 8 de setembro. E no dia 19 de setembro, começam a ser preparadas. Portanto, recebe as informações dos candidatos, dos eleitores, isso tudo numa cerimônia pública, que é dada publicidade através de um edital nas respectivas cidades. Todo esse processo torna o direito de votar seguro. Agora é com o eleitor, que no dia 7 de outubro vai decidir o futuro do Estado e do país. Vamos agora conferir a agenda dos candidatos a governo do Estado com os principais compromissos para esta quarta-feira. Bergdal GT, do PSOL, participa de gravação de entrevista às 10 da manhã. Wilson Lima, do PSC, pela manhã cumpre agenda pessoal e participa de reunião com o Partido Nacional. Ao meio-dia e meia, participa de almoço com empresários do comércio na CDL Manaus. Lúcia Antoni, do PC do B, às 11 horas participa de entrevista e de 3, às 5 da tarde, cumpre agenda pessoal. Sidney Cabral, do PSTU, às 7 da noite, tem reunião no São José 1. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, Davi Almeida, do PSB e Omar Aziz, do PSD, não enviaram a agenda dos candidatos até o fechamento desta edição. A polícia prendeu um trio acusado de roubar uma casa no Colônia Terra Nova, Zona Norte, aqui da capital. Os criminosos tiveram a ajuda de uma ex-empregada e levaram dinheiro, celulares e joias. O trio foi preso no fim da tarde de segunda-feira. Eli Cristiane, de 18 anos, estava com Beatriz da Costa Fonseca, também de 18, na Compensa, Zona Oeste da capital. Já Leidiane, de 28, foi presa na Colônia Terra Nova, Zona Norte da cidade. Os três são acusados de roubar uma casa no domingo passado, na Colônia Terra Nova. Eu imediatamente, já na madrugada de domingo, ficamos em busca dos mesmos. Felizmente, conseguimos aí, com as nossas buscas ininterruptas, realizar a prisão desses indivíduos. Beatriz da Costa Fonseca é ex-empregada da casa. Ela teria passado todas as informações. A polícia conseguiu recuperar parte dos objetos roubados, como dinheiro, joias, relógios e celulares. Dentro das residências, à noite, abordam, rendem as pessoas, amarram, tocam realmente o terror. E aí, levaram em torno de seis mil reais. Desses seis mil, conseguimos recuperar dois mil. Eles vão responder por roubo majorado e associação criminosa. Leidiane, que estava com drogas, vai responder também por tráfico, receptação e associação criminosa. Passageiros reagiram a um assalto na manhã de hoje no Tarumã, Zona Oeste aqui da capital. Felizmente, o pior não aconteceu. Eles amarraram o assaltante, agrediram e ainda levaram até a delegacia. Foi na linha 813. Os passageiros disseram à polícia que só reagiram porque perceberam que a arma era de brinquedo. Daqui a pouco, o vereador é acusado de agredir agentes de trânsito em frente à sede do partido dele na zona sul da capital. A gente volta já, já. A gente volta já, já.